Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula de teatro. Isso mesmo, estamos fazendo uma introdução, falando um pouco desde a origem do teatro até perguntas importantes para você que não conhece teatro, que está iniciando as aulas agora, para você saber para que serve o teatro, de onde vem esse teatro, o porquê do teatro. Então hoje nós estamos na segunda aula, na aula passada nós falamos sobre a origem do teatro, então se você não viu, dá uma olhada que está bem interessante. Então é importante para quê? Para que a gente possa entender mesmo o que é o teatro. Por que a gente está fazendo isso? Alguma coisa tem que fazer sentido para você. Não é só porque, ah, vou fazer só para ver o que é. Então é importante a gente conhecer a fundo o que é o teatro. Por que a arte de representar não é uma brincadeira, é algo muito sério, é algo que ajuda muitas pessoas, é uma profissão muito séria. E é importante a gente buscar o conhecimento de diversas maneiras. Bom, e hoje nós vamos falar do pra que que serve, né? O porquê, porquê do teatro. Pra que que serve teatro? Ah, teatro é uma brincadeira, né? Muitas, algumas pessoas vão falar, gente, mas o que que... Já ouvi gente falando assim, gente, mas o que que você faz no teatro? Como que é isso? Que profissão é essa? Muitas pessoas conhecem, né? A arte de representar pelas novelas, né? Por assistir a televisão, ver os bastidores, né? Observa que eles decoram o texto, né? Eles têm... Eles criam um personagem, né? E aí, mas eles têm... Muitas pessoas têm essa visão. No teatro, nós também temos essa preparação, né? Tanto preparação corporal, vocal, né? De criação de personagens. Então, tem as técnicas de interpretação. E a gente tem que ler muito, tem que se aprofundar muito pra poder fazer determinadas funções dentro do teatro. E o teatro não é só a profissão do ator, né? Nós temos muitas profissões. Nós temos sonoplastas, figurinistas, diretores. Mas hoje, nós não vamos falar sobre esse assunto. Vamos entender, então, o que que é. Pra que que serve o teatro, gente? Pra quê? Bom, gente. Algumas pessoas entram no teatro e, assim, a grande maioria dos alunos que chegam até mim, eles falam, né? Eles dizem que tem muita timidez. Aliás, eu comecei no teatro por conta disso. Então, essa timidez, essa forma de não conseguir verbalizar o que tá precisando. Ó o verbalizar. Então, muitas pessoas recorrem ao teatro por conta dessa falta de percepção de si mesmo, de não conseguir verbalizar, né? Por quê? No teatro, existem diversas formas, diversas técnicas pra que você consiga verbalizar. Imagina, você tem muitas pessoas na sua frente e você precisa trazer a fala do seu personagem, né? Então, você tá ali e você tá sozinha naquele palco com alguns atores onde você precisa falar. Isso é um grande exercício, né? E é claro que ninguém te joga lá no palco e fala, faz! Não, né? Você tem uma preparação antes, onde você ensaia, onde você entende o seu personagem, onde você faz exercícios vocais pra que as pessoas entendam o que você tá falando, porque isso é importante, né? Imagina a gente com um palco, né? Uma plateia de 100 pessoas e você sem microfone precisar falar e o último lá da fila entender o que você tá falando. Então, a gente precisa trabalhar técnicas vocais pra que as pessoas entendam. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Que as pessoas procuram teatro pra poder aprender a falar, a verbalizar de uma forma mais livre, né? Sem o medo. E lógico que não é só as técnicas vocais. Existem também as técnicas do corpo, onde você vai aprender a se movimentar, a se soltar, né? Muitos tímidos, né? Eles têm aquela coisa fechadinha do corpo, assim, não conseguem falar, né? Têm uma certa vergonha de se movimentar. Então, o corpo, o teatro, ele traz essa expansão também do corpo. Bom, e aí tem diversas maneiras, né? Tem para os tímidos e tem para aqueles que precisam utilizar da sua fala, né? Para os adultos, por exemplo, que precisam trabalhar, fazer reuniões, fazer reuniões, né? Fazer, juntar grupos pra poder falar, chefes que precisam falar com muitas pessoas em suas empresas. Então, o teatro, ele é muito procurado por isso. E, claro, né? O teatro também é procurado por pessoas que querem se profissionalizar, né? Que querem ser atores. Tanto de teatro, como de cinema, quanto de novela, né? Ator. Então, isso é muito legal, né? O teatro, ele traz muitas formas de ajudar essas pessoas. E o teatro, gente, também tem uma coisa que é muito legal que ele faz a gente se conhecer, né? Então, é como se, de alguma forma, o teatro, ele trouxesse esse ponto de conexão com a gente mesmo. Por quê? Imagina, quando você está, por exemplo, naquele medo de falar, naquela coisa, né? Quando você começa a fazer os exercícios e quando você começa a já apresentar, você vai percebendo que você tem uma outra forma de se mostrar para o mundo, né? E aí, você vai percebendo, nossa, eu não tinha me visto desse jeito. Olha, eu não tinha escutado a minha voz desse jeito. Eu agora consigo falar de determinada maneira. Olha o meu corpo. E aí, isso é um trabalho, um exame íntimo de si mesmo onde você vai se descobrir. Então, muitas pessoas também começam no teatro para se descobrir, para se conhecer, para se autoconhecer, né? E isso é muito legal. Bom, então falamos, né? Quem são as pessoas que procuram o teatro, né? E, assim, mas para que serve o teatro? Só para isso? O teatro, então, é só para a gente poder se conhecer, para a gente poder se ajudar, aprender a falar, aprender a mexer o corpo. É para isso que serve o teatro? Também! Isso também é muito importante. Mas o teatro também serve para a gente questionar as nossas ideias, né? Então, quando a gente monta um espetáculo, a gente também traz as nossas ideias, os nossos questionamentos. Muitos dos teatros, né? A gente fala que são os teatros políticos, né? Eles trazem muitos questionamentos de nossa sociedade dentro dos seus personagens. Então, os personagens vêm com ideias diferentes, para trazer questionamentos para o público, né? Da forma que a gente vive, da forma que a nossa sociedade é levada. Então, o teatro também serve para a gente trazer questionamentos, né? E aí, enfim, existem diversas representações. E aí, depois, a gente vai falar sobre esses gêneros numa outra aula, onde a gente vai pontuar os gêneros do teatro, né? Porque não existe só o drama e a comédia, como todo mundo acha. Então, nós vamos também, depois, mais para frente, falar um pouco disso. Bom, então, o teatro, ele serve para quê? Ele serve para contar histórias, né? Pode ser histórias verdadeiras, como pode ser histórias fictícias, né? Onde a gente inventa uma história e reproduz para a sua plateia, tá? Então, assim, as companhias de teatro, cada uma tem um estilo diferente, né? Elas vão de acordo com o seu gênero específico e que gosta de trabalhar, com a sua forma, né? Ou com os seus textos próprios ou textos inventados ou textos de outros diretores ou reproduções de outros grupos de teatro. Então, o teatro, ele serve para muitas coisas. Tem a contação de história também, que é uma forma de contar, de expressar o que aquele contador está querendo, né? Então, assim, teatro, gente, ele serve de muitas coisas, né? Eu vou falar aqui de uma forma muito ampla, só para vocês trazerem um pouco dentro de vocês o que é um pouco o teatro. Bom, e aí, quais são os benefícios, então, do teatro? Já que eu entendi que eu posso fazer teatro, eu posso aprender a falar melhor, eu posso soltar meu corpo, eu posso me autoconhecer, eu posso falar para o público que eu penso a partir dos meus personagens, e aí? Mas quais são essas coisas a mais que o teatro vai me trazer? Bom, gente, o teatro vai trazer empatia, muita empatia. Por quê? Porque você vai trabalhar com pessoas, um teatro é um grupo de pessoas. Mesmo quando você vai fazer um monólogo, que é um ator, você vai precisar do diretor, do sonoplasta, do figurinista, então é um grupo, sempre é um grupo. E aí você vai trabalhar a empatia, porque você vai perceber, você sempre vai precisar se colocar no lugar do outro, do outro profissional, para você poder entender a sua. Você vai perceber que você depende de todos eles, né? E aí, fora o exercício do personagem, onde você vai ter que representar aquele personagem, por exemplo, um malvado, que tem algumas atitudes não muito legais, mas que você precisa entender o porquê que ele faz isso. Isso chama-se empatia. Antes de julgar, eu penso antes, eu tento entender o porquê daquilo. Bom, então, desenvolve empatia, a comunicação, que a gente já falou muito aqui, a argumentação, a gente aprende a argumentar, mas por quê? Não, mas espera aí, mas eu tinha pensado assim, então, argumentar melhor a situação, trabalho em equipe, criatividade, muita criatividade, porque a gente precisa criar o tempo inteiro, desde voz, corpo, personagem, enfim, é um mundo de coisas, de criatividade, né? Pensamento crítico, onde você também coloca o que você pensa, não é só, olha, não, faça assim e acabou. Não, você começa a entender, mas por quê? Não, mas eu acho assim, eu penso dessa forma. Liderança, onde você começa a perceber que você pode também participar das atitudes daquele espetáculo, proatividade, que é um pouco disso também, onde você vai perceber que você precisa ir atrás de conhecimento para poder realizar aquele espetáculo, fazer aquele personagem. Bom, hoje nós falamos um pouco do para que serve o teatro, por que teatro, quem procura teatro? Então, hoje nós falamos um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, para você que não conhece teatro, nunca fez teatro, é importante para a gente poder começar de uma forma bem inteira nesse processo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Vem comigo que tem muita coisa para falar, hein?